O processo da Radovan Karadzic entra na fase das alegações finais. Em Haia, perante o Tribunal Internacional para a Aisugoslávia, o antigo líder dos Sérvios da Bósnia voltou a esta quarta-feira a declarar-se inocente de todos os crimes de que é acusado cometidos durante a guerra da Bósnia. Karadzic, que se representa a si próprio no processo, alega que o procurador não tem provas concretas e que este o acusou, desde o primeiro dia, de ser um mentiroso e um monstro. E esse é o argumento mais forte da acusação, rematou Karadzic. Aos 69 anos, o antigo líder dos Sérvios da Bósnia enfrenta 11 acusações de crimes de guerra contra a humanidade e genocídio, entre os quais o massacre de Srebrenica, no qual morreram 8 mil rapazes e homens muçulmanos. O verdito é esperado apenas no próximo ano.